E aí, fala galera, bem-vindo ao Gameplay M2 aqui, quem fala é o Moreca É o seguinte, mano, Vida de Jovem, terceira temporada, tá bombando, voltamos com tudo E olha, seguinte, pelo título que você tá vendo, realmente, parece que um grande vilão da primeira temporada voltou com tudo, entendeu? E, mano, vai ficar loucura essa terceira temporada E lembrando mais uma coisa, hoje, pessoal, Vida de Jovem, sete horas no canal, beleza? Que vai ter também, vou logo dar um spoiler, vai ter vilão novo, entendeu? Vai ter vilão novo na parada, então, mano, não se esqueçam Vida de Jovem, sete horas da noite, hoje, aqui no canal Coloca o despertador, ative suas notificações, não perca E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o vilão que voltou, saiu ontem Saiu ontem, não, saiu na segunda-feira à noite, no primeiro episódio do Vida de Jovem, terceira temporada do RJ do TJ, beleza? E a gente vai aqui dar uma analisada e vamos falar um pouco sobre esse vilão Que é um dos piores, se não o pior, do Vida de Jovem Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto E, se, bora pro vídeo, é nóis! Bom, galera, estamos aqui de volta, beleza? E a gente já vai começar como? Aqui naquele pique Lembrando, esse episódio aqui foi o primeiro episódio do TJ, do Vida de Jovem, terceira temporada Se você não viu, tá perdido no tempo, o link tá aqui embaixo na descrição É o primeiro link que tá, beleza? Que é o vídeo do TJ, que saiu na segunda-feira E, olha, já de priori aqui, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês Quem é pior? O Mark ou o Tio Sam? Deixa aí nos comentários, beleza? Que depois eu vou dar uma lida e a gente vai conversar, beleza? Então já comenta logo aí o que você acha pior Se é o Tio Sam ou o Mark Coloca aí nos comentários, beleza? E é isso aí Sem mais enrolação, essa aqui é uma parte que o TJ tava fazendo com o Maureka, beleza? Ele já é inconformado, pelo fato de ele tá sem cadeira de rodas E logo em seguida a gente vai ter aquela cena que eu quero mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e play Vocês viram que o Maureka já pegou aí uma roupa, um outfit diferente Beleza? Então vamos lá Olha lá, trocou Tinário Blade Preca Checa Ixi, meu amigo Prisão Prisão Quem tá ligado sabe quem foi parar nessa prisão Quem acompanhou o vídeo de jovem no começo da terceira temporada Beleza? No começo da segunda temporada sabe muito bem o que aconteceu por aqui, mano Ó, tem gente, tem alguém vindo ali, ó, lá no finalzinho Tem alguém vindo ali, ó, olha só, mano, tem alguém vindo ali naquele pig, meu parceiro Ó lá Vindo acompanhado de segurança, Preca Checa, beleza? Mano, 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 mano do céu Caraca, galera, olha quem tá aí, galera Olha quem tá aí, mano Meu amigo Ele tá de volta, galera Ele tá de volta, meu amigo Ele voltou, galera Foi solto, o tio Sam tá livre, galera Vocês viram aí no finalzinho do primeiro episódio do TJ E lembrando, hoje no meu episódio de vida de jovem Que vai sair às 7 horas da noite Vai ter mais coisas sobre, enfim, esse vilão aqui que é o tio Sam Então compareça lá no canal, ative suas notificações, beleza? E lembrando, pessoal, lembrando O tio Sam foi um cara muito brabo Que já fez muitas loucuras, muitas besteiras, entendeu? E tipo assim É... Eita, pô, propaganda aqui, calma aí Então, foi um personagem bem complicado mesmo Que fez muita besteira Mas, enfim Eu queria falar pra vocês Que, tipo assim O tio Sam voltou, né? E como esse vídeo aqui é pra gente falar exclusivamente sobre isso Eu queria falar pra vocês, assim Que o tio Sam, ele já apareceu antes Antes de o tio Sam aparecer aqui, onde o TJ tá Ele já apareceu antes E eu duvido, duvido Quem imaginou que era o tio Sam Eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Segura aí Quem tá ligado, mano Estamos aqui de volta, beleza? Com outro vídeo Esse vídeo bem aqui, pessoal Foi um teaser que eu soltei da terceira temporada de Vida de Jovem, mano Se você não assistiu Você perdeu É um teaser muito bacana Muito top mesmo Mano, eu não acredito que você ainda não viu esse teaser Eu coloquei no meu canal É por isso que eu digo Tem que deixar o like no vídeo, beleza? E ativar sua notificação Porque se você não ativa a notificação E se você não mostra pro YouTube Que você gosta do canal O YouTube não avisa E você perde vídeo como esse, entendeu? E olha só, mano Um teaser muito top Muito top Entendeu? Que realmente, tipo assim O Tio Sam Ele apareceu aqui antes Entendeu? E você não presta atenção Eu vou pular aqui pra parte 7 O Tio Sam aparece Pra não enrolar muito Que eu quero ir direto ao ponto mesmo Olha só A primeira parte que o Tio Sam aparece bem aqui, ó Tá vendo aqui? Pá, pá Uma oreca ali O Duke ali E olha só aquela sombrinha ali Lá no quinto cantinho ali, ó Aquela sombrinha não Aquela perna Tá vendo aquele braço ali, ó? Aquela mão Tá vendo ali? Era o Tio Sam Pô, uma oreca Não sei o que Mas era impossível de ver e tal Não sei o que Não sei o que Calma, velho Eu não deixei só esse easter egg por aí Tem outra parte também Que eu deixei um easter egg Que, tipo assim Tá na cara Então, assim Eu tenho certeza que teve muita gente Que passou aqui Completamente despercebido Entendeu? Certeza, certeza, certeza Que muita gente passou despercebido Entendeu? A gente já tá chegando na cena Tá aqui uma oreca junto com o TG De boas aqui Com um outfit novo lá Que eu montei pra ele Beleza? Esse aqui a gente não tá ainda Com a jaqueta nova Porque a jaqueta nova A gente vai mostrar depois pra vocês Uma oreca juntamente com o TJ Aqui de boas conversando Tudo tranquilo Bem de boa Certinho Aqui É uma cena que eu não vou comentar Porque esse aqui vai dar spoiler, né? Eu tô apenas deixando aqui O ar aqui, entendeu? Pessoa nova Entendeu? Ali Entendeu? Eu não posso falar muita coisa aqui Dessa parte aqui Entendeu? Que depois vocês vão ver Meu amigo Beleza Tranquilo Outra cena aqui Que também Tem um spoiler aqui Mas eu botei isso aqui Porque isso aqui é teaser, né? Eu tenho que colocar algumas cenas Assim pra vocês Pra vocês ficarem Meio que tipo Pô, o que vai acontecer? E agora Vem a parte Importante Tranquilo? Vou aumentar aqui um pouco O som Beleza? Pra gente Ver como é que vai ser Esse bagulho Presta atenção Presta atenção Presta atenção Mano 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 Olha Quem aparece Segurando uma faca No mesmo local Que o TJ No mesmo local Que o TJ Estava Minutos atrás Sentado de boa Cara, galera É por isso que eu digo Mano É uma parada É bem louca Vocês tem que prestar atenção Os teasers Essas paradas Que a gente solta por aqui Vocês tem que parar Muita atenção Certo? Então tipo assim O que é que nós vamos falar Aqui agora Pra não alugar muito Aqui o vídeo O Tio Sam Vocês viram que o Tio Sam Voltou Beleza? As pessoas já perceberam Que tem uns inimigos Que tipo assim É a cópia Do personagem principal Né? Vocês perceberam Que o TJ Lançou um vídeo aí Beleza? Ele lançou o trailer E que tinha aquele cara No comecinho Que parecia muito com ele Que tipo assim É uma cópia descarada dele Entendeu? E tipo assim Mano A gente pode esperar Umas coisas bem loucas Que vão acontecer Beleza? O Tio Sam Tá de volta E assim Ele de volta Você sabe que o Tio Sam É um cara velho Então assim Ele não pode Ele por si só Ele não pode Ir atrás das coisas Bater de frente Com a galera Do Vida de Jovem Não pode Então ele precisa De pessoas que estão Ali em volta dele Entendeu? Ele contrata Ele é uma pessoa Que tem muito dinheiro Ele é uma pessoa Que tem meios Entendeu? Pra conseguir tudo Que ele quiser E uma prova disso É que ele saiu Da prisão Ele passou Foi o que? Acho que foi uma Ele passou um bom tempo Preso Ele passou muito tempo Preso E conseguiu se livrar Não se sabe como Mas ele tá de volta E mano assim O pessoal fez muita coisa Com ele E ele tá de volta E tipo Ele tá com sangue Nos olhos O TJ E aí o pessoal Da gangue mercenária Que se cuide Porque quando ele souber Que o Maureka Tá vivo Que o TJ Tá paraplégico Que tipo assim Ele vai ficar feliz Óbvio Por causa disso Mas quando ele souber Que o Maureka Tá vivo Meu amigo A história Vai ficar louca Então é isso Vou finalizando o vídeo Por aqui Um grande vilão Voltou de vez Por vida de jovem Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Ativem suas notificações E prestem muita atenção Quando a gente lançar Vídeo novo Porque essa terceira temporada A gente já tem Muito episódio gravado E sempre vai sair Aqui no meu canal E eu acho que também No canal TJ Segunda, quarta e sexta Os meus horários de vídeo Mudaram Não são mais as seis São as sete horas Porque eu queria Colocar setinho com o TJ O TJ coloca seis e meia E eu coloco sete Você assiste o do TJ E depois vai lá Pra assistir o meu Que sempre o meu episódio Junto com o TJ Tem uma ligação Tá bom? Então você assiste o TJ Depois assiste o meu E assiste depois O resto do pessoal Da Gangue Mercenária Tá bom? Que é tipo uma ligação Entre as séries A minha e do TJ No mais Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar Aquele like pra fortalecer Compartilhe o vídeo Com seus amigos Se tem aquele seu amigo Que gosta de vida de jovem E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tio San está de volta galera E mano Vida de jovem vai ficar Louca Beleza? Falou, fui, é nóis Tchau